Mais uma bela iniciativa cultural foi realizada pela diretoria da Academia Barretense de Cultura, que dentro da programação Cinema Comentado, exibiu aos seus acadêmicos e convidados o filme A Dama Dourada, que conta a saga da recuperação de um quadro muitos anos depois do final da Segunda Guerra Mundial. O evento contou também com o apoio do Clube da Velha Guarta de Barretos, sendo o filme depois comentado e debatido pelos presentes em sua exibição, que antes disso foi comentada pelo acadêmico Dr. José Henrique de Freitas, que nos falou sobre o Cinema Comentado e também o enredo do filme exibido. O Cinema Comentado é uma das realizações, um dos programas da Academia Barretense de Cultura. São reuniões periódicas com exibição de um filme, e normalmente um filme que tem um alto valor ou literário ou artístico. E depois da exibição, segue-se os debates, comentários entre os espectadores. Na noite de hoje, o que é que será apresentado ao público? Hoje é um filme de 2015, A Dama Dourada. A Dama Dourada é um fato verídico, eu inclusive acompanhei na época, essa batalha jurídica começou em 1998, e eu acompanhei bem na época, e agora fizeram um filme do ano passado. É sobre um quadro famosíssimo, um dos cinco mais caros e famosos quadros do mundo, que foi roubado pelos nazistas na Áustria, em Viena, durante a Segunda Guerra Mundial. Os nazistas saquearam o mundo todo, roubaram artes, quadros de artes de todos os países, da Itália, da França, e esse quadro, a protagonista do filme é uma sobrinha da retratada nesse quadro. E esse quadro, a briga é que a Áustria, para você ter uma ideia, esse quadro é considerado a Monalisa da Áustria, e ficou lá há muito tempo, e era uma judia que foi retratada por Klimt, Gustav Klimt, que é um dos pintores que revolucionou a pintura no começo do século. Esse quadro foi pintado em 1908. Ele apresentou um tipo de arte completamente diferente, e ele retratou os milionários da época e outras mulheres também, inclusive essa, que era uma judia. Então, é um filme muito bonito, é um filme de amor à arte, é um filme da confiança na justiça. Nesses dias que o Brasil está atravessando aí os atropelos contra a justiça em todos os setores que nós estamos vendo, é um filme que reforça essa crença na justiça, que a justiça não tem preço, e a batalha pela justiça dura todos os séculos em todos os lugares. Claro que uma boa sessão de cinema exige pipoca e guaraná, e isso também foi disponibilizado aos presentes, que poderão voltar a prestigiar a ABC no próximo dia 28 de abril, quando então acontecerá uma palestra sobre estatística, proferida pelo professor Maurício de Paula Herman.